Convidamos o presidente da república acompanhado das autoridades presentes a realizar o desenlace da fita de inauguração da ponte sobre o rio Madeira na BR-364 em Porto Velho, distrito de Aburã. Atenção pessoal, nós temos uma pessoa que elevou o nome do Brasil lá fora. Agora, temos aqui uma pessoa, antes até de um tricampeão mundial, um brasileiro, que eu estou tendo o prazer de usufruir da amizade dele. Queria falar um pouquinho com vocês, Nelson Piquet. Só um pequeno lembrete, e nós temos certeza que a Globolixo não vai mostrar nada disso aqui. Obrigado.